Nos agitados anos 50, uma história de aventura, suspense e emoção. Frederico é um homem marcado por uma tragédia e nunca se recuperou da morte da esposa. Elisa morreu há cinco anos. Ele parece ter desistido de ser feliz e comanda a família com mão de ferro. O desejo dele não pode ser contrariado. Mas a chegada de uma linda e misteriosa mulher pode mudar para sempre seu destino. Ele é uma mulher bonita. Eu acho que o doutor Frederico não vai resistir a tantas qualidades. Nesta segunda, estreia de Ana Maria Moretzon, a nova novela das seis, Esplendor.